Noticiário Regional das 9h30 com Nicolau Fernandes. É uma greve dos médicos que prossegue hoje pelo segundo dia. Ontem os números do Governo dão conta que a participação na parte da manhã rondou os 50% e 42% no período da tarde. Mais de 500 consultas foram adiadas. Pela mesma razão, foram adiadas também 17 cirurgias, 37 exames, também no principal hospital da região. O Cesarão ainda não conseguiu contabilizar o número de consultas adiadas nos centros de saúde. O Secretário Regional da Saúde diz que estão assegurados os serviços mínimos, quer nos serviços de urgência, exames complementares diagnósticos urgentes, quer no internamento. Pedro Ramos lamenta esta paralisação, mas espera que sindicatos e Governo da República voltem às negociações. Isto é um instrumento que nós sabemos que todos os trabalhadores têm à sua mercê, mas que no caso da saúde só deve ser utilizado em última análise, em última instância. Infelizmente, não consegui chegar a bom termo. Houve, de facto, alguns pontos que necessitavam de ser debatidos, apresentados pelo sindicato, e com o apoio da ordem dos médicos, e se tendo o apoio da ordem dos médicos, esse apoio tem que ser reconhecido e, portanto, da parte do Governo tem que haver uma necessária atenção, uma redobrada atenção para as condições de trabalho dos profissionais de saúde no nosso país. E, portanto, passado estes dois dias, que são de lamentar, volto a dizer, volto a frisar, esperemos que entremos numa nova curva de diálogo, que atingir pontos de colaboração e de consenso, de forma que os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e os restantes, tenham, de facto, condições de trabalho adequadas, porque a nossa missão tem a ver com a segurança e com a qualidade da prestação de cuidados para a população do Serviço Nacional de Saúde e para a população do Serviço Regional de Saúde. Pedro Ramos apela ao diálogo, é a única forma de evitar futuras greves. O sindicato diz que os médicos reclamam melhores condições de trabalho, melhores salários. É um protesto de dois dias que, como refere Lídia Ferreira, do Sindicato Independente dos Médicos, é também contra a degradação dos serviços. As nossas carreiras estão, pura e simplesmente, paradas. As nossas remunerações nunca mais foram atualizadas. A hora extra, desde o período de crise, que se mantém nos 50% e não se vê fim a esta situação. Não temos progressão, não temos remuneração. Somos da função pública. Os que estamos a meio da tabela de remuneração única, estamos a meio da tabela. Temos serviços a serem já dirigidos por quem não tem a formação graduada sénior, porque esta formação é conta gotas, temos uma promoção de tarefeiros e de medicina e de médicos de segunda, o que é um desgaste brutal do ponto de vista financeiro. Um país que se empenha em formar médicos e depois eles ficam aquém daquilo que deveria ser. E mais, um país que falamos de competitividade, entendam que com as condições que temos neste momento na medicina no nosso país, todos os médicos que saem, o país não é competitivo o suficiente para trazer médicos para dentro. Ninguém vai trabalhar. As horas extra que nós trabalhamos não somos os médicos que o querem. As razões de uma greve, no entanto, os serviços mínimos estão assegurados. O desemprego na Madeira fixou-se nos 12,5%, a nível nacional ronda os 10%. Este é o valor inferior aqui na Madeira, em quase 2%, face ao observado no trimestre homólogo do ano passado. Mesmo assim, aumentou 1,5% face ao trimestre anterior. A Presidenta do Instituto do Emprego na Madeira já reagiu a estes números e explica as variações com a metodologia seguida pelo Instituto Nacional de Estatística, uma metodologia diferente da utilizada pelo Instituto do Emprego. Rita Andrade diz que os valores do desemprego registrado aqui na região praticamente não sofrem alterações. De acordo com a metodologia do Instituto Nacional de Estatística, as pessoas, nomeadamente durante o período do Natal, deixam de fazer a procura ativa de emprego e deixam de ser classificadas como desempregadas perante o INE. Portanto, esta metodologia não é do Instituto de Emprego da Madeira. O INE, eles ficam inativos. E houve muitos inativos, um acréscimo muito grande de inativos durante este último trimestre do ano passado. O que agora? O que acontece? O ano recomeçou, as pessoas voltaram à procura ativa, desemprego e passam de novo à categoria de desempregados. Portanto, grande parte destes valores explica-se por este motivo. Este acréscimo, portanto, que não corresponde necessariamente, porque, por exemplo, estes valores não estão confirmados pelos dados publicados pelo Instituto. Nós, depois do Instituto de Emprego, temos o desemprego registrado, que é os dados das pessoas efetivamente inscritas aqui no Instituto. E, na verdade, não há qualquer tipo de acréscimo nestes períodos. Para Rita Andrade, o importante é a variação homóloga relativa ao mesmo período do ano passado demonstra uma descida do desemprego de uma forma consolidada. No ano, o desemprego desce na Madeira quase 2%, dado que a Presidenta do Instituto de Emprego quer sublinhar em detrimento da variação trimestral, em que, diz o INE, o desemprego na Madeira cresceu 1,5%. Mas, para Rita Andrade, o importante é mesmo a variação homóloga. O primeiro trimestre de cada ano, tal como este ano e nos outros, o primeiro trimestre, já na Freire e março, são meses tradicionalmente um bocadinho mais difíceis, não é? Este ano não foi diferente. De qualquer modo, o importante para podermos analisar e comparar dados não é comparar períodos diferentes, mas sim períodos homólogos para compreendermos realmente se houve fenómenos de melhoria ou não. E a esse nível, do primeiro trimestre do ano passado para o primeiro trimestre deste ano, há uma descida na taxa de desemprego, hoje publicada, de menos 1,8%, o que é um valor que, a nosso ver, é muito positivo e que consolida uma descida nos últimos 4 anos das taxas de desemprego, em que em 2014 estávamos no 16,4% e neste momento estamos nos 12,5%. A descida no desemprego na Madeira, uma descida em termos homólogos relativamente ao primeiro trimestre do ano passado. A direção de estradas encerrou, por razões de segurança, a estrada regional 110 nas imediações do cemitério do Porta Cruz. Em comunicado, informa que desde o temporal de 2013 há um plano de monitorização da massa de solos naquela zona, um plano constituído por um conjunto de marcas topográficas de alta precisão que permitem avaliar as deslocações no terreno. Nesses últimos dias e por causa da chuva, a instabilidade verificada recomendou, por isso, o encerramento, de modo a salvaguardar a segurança dos utentes. A direção de estradas, em cooperação com o Laboratório Regional de Engenharia Civil, continua a monitorizar o local, de forma que, assim que estejam reunidas as condições de segurança, seja possível reabrir a estrada ao trânsito, a viaturas ligeiras, o que deve acontecer com a chegada do bom tempo. O acesso ao Porta Cruz continua a ser efetuado através da via expresso. A direção de estradas pede a compreensão das populações. Em comunicado, a Câmara Municipal de Machico já repudiou o facto do Governo Regional ter, conforme diz, mais uma vez encerrado a estrada sem aviso prévio. Apesar de ser uma estrada regional, a autarquia diz que denota uma falta de respeito gritante pelas gentes do Porta Cruz e de quem as representa. Esta atitude, altamente lesiva para a população, prejudica gravemente o desenvolvimento da freguesia, nomeadamente em termos turísticos. A Câmara Municipal de Santana vai também dar tolerância de ponto aos funcionários na tarde de amanhã, dia 12, isto para a ocasião da visita do Papa Francisco a Fátima. A decisão foi tomada pelo Executivo liderado por Teófilo Cunha. A autarquia do CDS acompanha, assim, a decisão de dispensar os funcionários das câmaras municipais do Funchal, Porto Muniz e Porto Santo. O Real Madrid perdeu por 2-1 no estádio Vicente Calderón, frente ao Atlético de Madrid, em jogo da segunda mão das meias finais da Liga dos Campeões. Mesmo assim, conseguiu qualificar-se para a final desta competição. Depois da vitória, por 3-0 na primeira mão, com 3 golos de Cristiano Ronaldo, o campeão europeu em título conseguiu o apuramento para a final de Cardiff. A jogar em casa, o Atlético entrou ao ataque no jogo e, aos 15 minutos, já vencia por 2-0. Mesmo assim, o Real Madrid reduziu através de isco, estabelecendo um agregado eliminatório em 4-2 para o Real Madrid. Em declarações à RTP, Cristiano Ronaldo reconhece que o Atlético chegou a assustar, mas tudo acabou bem. Dar também os parabéns ao Atlético porque entrou bem no jogo, assustou-nos um pouco, mas este é o futebol. Se as coisas fossem fáceis, não tinha tanta piada, mas demonstramos que fomos uma grande equipa. Conseguimos, depois, tranquilizar o jogo e, depois de marcarmos o gol, acho que o jogo ficou praticamente morto. Depois controlamos o jogo na segunda parte, o gol foi mal anulado, mas estamos de parabéns. O objetivo foi concretizado. O jogo da primeira mão foi uma grande vantagem dos 3 golos, por isso estamos todos de parabéns. Com este apromento, o Real Madrid atinge a 14ª presença em finais da Liga dos Campeões. O Real joga com a Juventus a 3 de junho, em edição da final de 1998, em que os espanhóis, na altura, venceram. A próxima sessão das Capelas ao Luar é na Fejando Ovelha, Conselho da Calheta, na Capela de São Lourenço. A iniciativa está marcada para logo às 9 da noite. É a penúltima atividade desta temporada e conta com um concerto de música barroca com alguns elementos da Orquestra Clássica da Madeira. Filipe Betancur é o guia da visita ao templo, que inclui o lançamento de um guia patrimonial. O Capelas ao Luar é uma iniciativa da Direção da Cultura. A Capela de São Lourenço, na Fejando Ovelha, é uma pequena ermida situada na Lombada de São Lourenço, junto à estrada municipal. Desde 1977 está classificada como imóvel de interesse público. A construção remonta ao século XV, embora tenha-se sofrido algumas obras no século XVI visíveis na estética barroca. O acesso a esta iniciativa é gratuito, mas carece de inscrição prévia através da internet. Toda a informação em www.dnoticias.pt da culturazouta. A Ricão de Ferraz, para ter acesso a estradas酒 e班ais em Rui. O acesso a estradas parkingoni doướcço em Rui. A Salva Armaz Podcast